A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional pode votar nesta semana o relatório final da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e também o parecer preliminar do PPA, o Plano Plurianual para 2024 e 2027. Pautas arrecadatórias e orçamentárias serão priorizadas pelos parlamentares sobre isso. A gente conversa agora ao vivo com o advogado especialista em Direito Tributário e colunista aqui do canal Agromais, o Leonardo Rosler. Leonardo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Agromanhã. Olá, Felipe, bom dia a todos os nossos telespectadores, prazer mais uma vez estar aqui com vocês para debater sobre os assuntos importantes aí com o nosso setor. Satisfação em recebê-lo novamente. Bom, Leonardo, primeiro vamos falar da LDO. O texto recebeu na comissão, pelo que eu estava lendo aí, mais de 2.200 emendas e pode então ter o parecer final apresentado hoje, inclusive, lá no Congresso Nacional. Explica pra gente, então, pro pessoal que não é muito habituado a essas siglas, tem LDO, tem PPA, tem várias siglas. Explica pra gente um pouquinho sobre a LDO, qual a importância dela para o planejamento do orçamento do governo? Bom, Felipe, primeiro, a importância dela é quase que uma importância máxima, né? Porque é ela que vai dar as diretrizes orçamentárias, ou seja, até onde o governo pode chegar em determinados setores com custos, com gastos. Então, esse momento é um momento muito delicado, porque estamos tendo, como você abriu no seu comentário, pautas econômicas importantes de grandes debates, infelizmente um debate muito próximo ao recesso, isso faz com que aí fique um pouco prejudicado essas questões, mas, junto com o arcabouço, junto com o PPA, a LDO, pra mim, e também com a reforma tributária, mas a LDO, pra mim, é um norte, talvez, dos mais importantes, que mereçam toda a atenção, inclusive do setor agro, porque temos pautas importantes aqui colocadas pra esse relatório. Obrigado. 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 Obrigado.